Os golpistas montam anúncios falsos na internet a partir de fotos e anúncios verdadeiros de aluguel de imóveis publicados pelas imobiliárias. O núcleo dos corretores imobiliários da Associação Empresarial e a Delegacia Regional do Cresce voltaram esta semana a alertar para o golpe. Nos últimos dias, alguns golpes foram descobertos em Pato Branco e evitados a tempo antes que as vítimas perdessem dinheiro. Nesse crime, o interessado em alugar a casa anunciada é abordado pelo golpista, que pede um depósito de um valor para garantir o negócio, mas depois descobre que foi enganado. O Delegado Regional do Cresce, Gilmar Arcari, teve uma tentativa de golpe aplicada a partir de um dos imóveis que sua imobiliária administra. Nós tivemos um problema durante esta semana que a inquilina saiu do imóvel e voltou no outro dia para fazer uma limpeza no imóvel para entregar para a imobiliária. Quando ela voltou na casa, ela se deparou com duas fechaduras novas na casa. Aí, como ela tinha um acesso pela porta de trás, ela entrou e nos comunicou a ver se nós que tínhamos trocado a fechadura da casa. Como nós não tínhamos ido ainda fazer a vistoria, nós falamos que não. Entramos em contato com a proprietária, que não está morando no Brasil. Ela também falou que não, a casa já está há muito tempo conosco ali e a gente que administra. Aí, à tarde, eu fui lá para fazer a vistoria ver a casa, tinham trocado a fechadura da porta de trás também. Então, trocaram três fechaduras da casa e começaram a anunciar essa casa para a locação. E aí, uma pessoa entrou em contato com eles, que é da família também, e percebeu que era um golpe. E eles estão usando o tipo de golpe de pegar, deixar a chave nas caixas de correio. A pessoa entra em contato com eles e eles mandam a pessoa pegar a chave, olhar a casa. Se a pessoa gostar da casa e tiver interesse, ela faz um depósito, um piques para eles. E, imediatamente, eles mandam o contrato e a pessoa já estaria de posse da chave para entrar na casa. Então, avisar as pessoas que isso é um golpe. Tomem muito cuidado. Não passem dinheiro para ninguém. Procurem ver as imobiliárias, porque está acontecendo em Pato Branco. Não é o primeiro caso essa semana. Tivemos mais casos desse modelo de golpe. Uma dica vale ressaltar para evitar ser a próxima vítima do golpe do falso aluguel aqui em Pato Branco e na região. Viu? Jamais! Em nenhuma hipótese, mande um piques antecipado antes de estar fisicamente, cara a cara, com o seu corretor de imóveis. Claudinei Giglioli, do Núcleo de Corretores Imobiliários de Pato Branco, deu algumas dicas para evitar o golpe. Para você não cair num golpe, principalmente, desconfiar. A partir do momento que você vê um anúncio de um imóvel que você sabe que é um valor, mas ele está muito baixo, você pode ter certeza que está sendo feito um golpe. Então, você procure realmente uma imobiliária ou um corretor que realmente seja credenciado no Cresce para não acontecer esse tipo de coisa. E quando se pede um piques do primeiro mês do aluguel, eu desconfio porque a imobiliária não age dessa forma sem antes fazer um contrato de aluguel. Exatamente, Beto. Então, toda vez que você vai numa imobiliária ou um corretor, ele sempre vai fazer ali um cadastro físico em relação aos documentos, tudo nesse sentido e nunca ele vai pedir já um piques nem nisso. Então, já desconfie no momento ali que a pessoa vai ter que pedir o piques. E atenção, este é o perfil que está entrando em contato com as vítimas em potencial aqui em Pato Branco e região. De alguém chamada Mari Rodrigues, da região de Encantado, no Rio Grande do Sul. Claro que este perfil também é falso.